Nunca desiste dos seus sonhos, nunca deixe de sonhar Deus olha por todos e todos tem seu mesmo valor, só vai É a máfia, é o ZM no toque e é o Frasa no beat Não tinha nada, roupa rasgada, passava mó dificuldade Cresci na queibada, mente milionária, caí pro mundão da maldade Por muito pouco eu não me perdi Deus tinha um plano assim Tudo mudou, Deus abençoou, te damos risada à toa Jogo virou, o mundo girou, me sinto uma outra pessoa O pai olhou por mim, no funk eu consegui, consegui Só Deus sabe o que eu lutei, sei que foi difícil mas eu conquistei Vários anos trancados esperando a Lili Mas Deus me abençoou, Ele corre por mim Só Deus sabe o que eu lutei, sei que foi difícil mas eu conquistei Vários anos trancados esperando a Lili Mas Deus me abençoou, Ele corre por mim Deus abençoou Deus abençoou É o LLVN que tá na voz Não tinha nada, roupa rasgada, passava mó dificuldade Cresci na queibada, mente milionária, caí pro mundão da maldade Por muito pouco eu não me perdi Deus tinha um plano assim Tudo mudou, Deus abençoou, te damos risada à toa Jogo virou, o mundo girou, me sinto uma outra pessoa O pai olhou por mim, no funk eu consegui, consegui Só Deus sabe o que eu lutei, sei que foi difícil mas eu conquistei Vários anos trancados esperando a Lili Mas Deus me abençoou, Ele corre por mim Só Deus sabe o que eu lutei, sei que foi difícil mas eu conquistei Vários anos trancados esperando a Lili Mas Deus me abençoou, Ele corre por mim